Ok, ok! Estamos agora aqui na Total Pharma, localizado na Avenida José Olávio Sampaio. E agora eu vou entrar aqui pra mostrar pra você o que você pode encontrar logo aqui de início. Ó, temos fraldas, uma infinidade de fraldas que acabaram de chegar aqui, você que está com o seu bebê, né? Aqui você vai encontrar aquela fralda que você procura. Olha só, mostra aqui, Adriano. Na linha de cosméticos também você vai encontrar medicamentos genéricos, medicamentos de marca simples, cosméticos em geral. Por falar em cosméticos em geral, aqui é uma outra linha que você vai encontrar. E agora deixa eu mostrar pra você uma linha exclusiva, pensando pra você, a linha infantil. Aquele perfume que você gosta pra o seu filho, você vai encontrar aqui, ó. Hum, com certeza você vai encontrar esta linha especial, pensando em você. Temos uma linha agora aqui só de leite. Você que precisa comprar aquele leite especial pra sua criança, pra seu idoso, aqui você vai encontrar com certeza uma linha de leite especial, só na Total Pharma. Repito, só aqui você vai encontrar medicamentos genéricos similares e muito mais. A Total Pharma tem pra você. Aferição da pressão arterial, aqui é o lugar certo pra você também, crescendo sempre com você. Na Total Pharma você vai encontrar todos esses setores que estamos mencionando. E é claro, com aquele precinho que cabe no seu bolso. Atendemos você aqui com todos os cartões que você pode ter, tá certo? Todas as redes de cartões, Visa, Mastercard, Elo, Tim e muito mais você vai encontrar aqui na Total Pharma de Presidente Dutra. Aproveite as promoções e venha pra cá fazer o seu cadastro. Aproveite as promoções e venha pra você também.